O Rudunich é um recurso narrativo da investigação de um assassinato em busca de encontrar o culpado por ele. É o famoso quem matou. É um recurso narrativo muito utilizado, muito famoso na literatura e que rendeu alguns ótimos filmes. É justamente o caso de Entre Facas e Segredos, que é um Rudunich muito engraçado e inventivo que pega de certos clichês dentro desse gênero para subvertê-los. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar mais sobre o filme, não se esqueçam, deixem aquele like que isso ajudou bastante o canal a crescer e assine aqui embaixo. Like e assina, beleza? Obrigado. A trama acompanha Harley Tromben, um milionário escritor famoso que é encontrado morto, onde acredita-se ter sido suicídio. Isso até chegar Benoit Blanc, que é um famoso detetive e faz com que a investigação possa encaminhar a encontrar um culpado, que seja o assassino. O Ryan Johnson, que é o roteirista e o diretor desse filme, ele curtiu brincar com essa questão da quebra da expectativa e subversão de certos elementos com seu último filme, que foi o Star Wars, Os Últimos Jedi, e resolveu trazer essa mesma tônica para dentro de Entre Facas e Segredos. Eu particularmente adoro o que ele fez em Os Últimos Jedi. Ele decide fazer essa mesma questão dessa quebra da expectativa, subverter certos clichês e o que é esperado da gente como espectador dentro desse gênero, dessa questão do quem matou, que é o que ele faz entre facas e segredos. Então, o roteiro dele é muito hábil para, no começo do filme, na sua primeira partezinha assim, apresentar diversos clichês que a gente está esperando dentro desse gênero para logo em seguida ele entregar para a gente certas informações que faz com que o filme tenha uma virada e se torne algo que a gente sequer esperava que ele podia virar. Isso cria um senso de descoberta e de reviravolta constante no filme e parte da graça de acompanhar a jornada do Entre Facas e Segredos é você sentar e aceitar essa maluquice e reviravoltas que podem acontecer a qualquer momento, porque quando a gente como espectador começa a ver esse tipo de filme com esse tipo de narrativa, a gente vai tentando pegar as peças para chegar no final e entender como aquilo aconteceu. No caso de Entre Facas e Segredos, o objetivo final até também é esse, mas por todo o caminho, por toda a jornada até chegar nesse ponto, tantas coisas são apresentadas, tantas fórmulas são quebradas nesse processo que fica muito mais divertido de acompanhar, porque por mais que você saiba aonde talvez o filme vai chegar no final, ele vai levar todos os desvios possíveis para chegar até esse final possível. E em conjunto a isso, o roteiro encontra espaço para apresentar um pouco cada um dos membros dessa família Trombay e explorá-los em torno de questões políticas, de meritocracia, de imigração, de riqueza, de privilégios. São muito intrínsecos da narrativa do filme, por mais que o foco seja justamente nessa questão de você entender quem matou quem, o que aconteceu, como chegamos naquele final, todas essas questões são tão intrínsecas aos personagens e o que eles fazem, que no final das contas, todos eles são compostos como grandes personagens escrotos e mesquinhos, mas que você está tentando entender um pouco sobre cada um deles ainda assim. O elenco do filme é muito grande, porque essa família, ela é muito grande, só que eu diria que nem todos têm, assim, grande importância para a narrativa como um todo. Cada um tem o seu momentinho para atuar, para entregar um pouco, assim, só que não são todos que se destacam tanto, assim. Eu consigo fazer menções honrosas. A Jamie Lee Curtis, que está bem, o Michael Shannon, que também está bem, e principalmente a Toni Collette, que ela está impagável. Eu adoro a Toni Collette por ver esse range de atuação dela, que vai do que ela entregou na série Inacreditável, que é um papel muito mais sóbrio, muito mais sério, para o que ela entrega aqui em Entre Facas e Segredos, com a personagem muito, tipo, riquinha, que quer parecer o que não é, que acaba sendo muito engraçado da forma como ela entrega essas questões todas aqui. Podemos perguntar por que? Há algo mudado? Não. Não, 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 não podemos perguntar. Mas o filme é mesmo de três atores, do Daniel Craig, da Anna DeArmas e do Chris Evans. O Craig faz um detetive com toda a pinta de ser uma homenagem ao Poirot, esses grandes detetives com o bigodinho que vira e tudo mais, só que no momento que ele abre a boca, toda essa fleuma que seria possível, vai totalmente por água abaixo, com o sotaque mega carregado, que parece até bizarro ver o Daniel Craig fazendo esse sotaque, só que acaba sendo engraçado e destoante justamente por conta disso, e o timing cômico dele, da forma como ele entrega as falas usando esse sotaque, é muito engraçado. A Anna DeArmas, por sua vez, é uma personagem que acaba se tornando uma protagonista inesperada e muito carismática. Ela também tem um timing cômico muito bom, só que eu diria que a jornada dela é muito carregada de um tom tragicômico por tudo que está acontecendo com ela, e a atriz eu sinto que ela entrega muito mais nas expressões e no olhar do que necessariamente falando, porque parece que a todo momento está todo mundo falando tanto ao mesmo tempo que ela só procura uma saída, uma forma de fugir de tudo isso que ela está passando. E por fim, temos o Chris Evans se divertindo, como o Ransom, que é um personagem escroto, babaca, e é muito engraçado ver o Chris Evans fazendo um personagem babaca, porque a gente ficou tão acostumado a ver ele sendo o bom moço, que é o Capitão América, que é o Steve Rogers. Enfim, Entre Facas e Segredos, é um ótimo filme de investigação e mistério que brinca e subverte essa questão do Rudunit, da gente procurar entender quem matou quem e como, entregando informações pra gente que cria o suspense e a tensão por outros caminhos. É um dos filmes mais engraçados de 2019, mais divertidos, e que vale muito a pena você ir ver no cinema. E isso, pessoas, esse é o meu vídeo comentando sobre Entre Facas e Segredos. Vocês ficaram afim de ver? Vocês foram assistir o que vocês acharam do filme? Vamos conversar sobre ele? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Aquele like maneiro aqui embaixo, porque isso ajuda bastante esse canal a crescer e a gente ficar cada vez melhor. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!